e aí galera do canal beleza tudo bem com vocês então galera no vídeo de hoje eu venho falar pra vocês aqui um pouco da infestações de mosca que apareceu aqui na nossa baia você vê ó nas paredes mesmo aqui tá lotada pra isso lotado lotado e até em cima dos porcos também aqui ó pra isso então galera é esse mosqueiro atrapalha bastante no desenvolvimento dos nossos porcos porque acaba estressando ele e toda hora ele fica se coçando por causa dela ficar incomodando né a parte da parede como não tá então atrapalha bastante no desenvolvimento porque ele só fica estressado toda hora elas perturbando eles aí galera então eu acabei comprando aqui na rua aqui no comércio onde eu moro aqui esse remédio essa isca né foi 4 reais eu comprei aqui mesmo onde moro foi o que eu achei é se não resolver vai ser que eu vou ter que colocar bater um besocryel se você já viram falar mas é bom então esse eu teria eu tenho que lavar as paredes todas do chiqueiro e o chão também porque ele é bastante forte mas eu vou usar isso aqui para ver segundo a mulher é bom né servia bastante se a gente conseguir pelo menos amenizar já será bom já deixa nenhum os porcos ficar de boa só incomodando em cima toda hora vamos vamos espalhar aqui ela falou que era para espalhar no lugares abertos aqui eu vou espalhar na a superfície aqui é uma esquina meia rosa se a gente conseguir pelo menos controlar né que tá demais se a gente conseguir pelo menos ela fica bastante aqui ó colocar bastante e aí 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 tomar cuidado para não cair na alimentação deles olha galera, não é isso que é minha roxa, minha rosa acabei espalhando aqui já vou colocar em algum lugar a mais você vê como é que está as paredes estão em saponha demais os porcos toda hora em cima deles vamos ver se presta né parece que é bom já está começando parece que é bom galera, parece que funciona vamos ver se a gente consegue pelo menos controlar olha para isso não está é demais, demais, demais aí galera até a higiene deles aí prejudica porque elas sentam no dejeto, nas fezes deles em locais indesejadas e vão tudo para a alimentação deles para ração, para soro então isso acaba atrapalhando bastante também é, eles para ir nos corrimão galera do bloco todo não pode manter contato com nossos porcos e essa isca para não vinha prejudicar eles vai galera até aqui fora mesmo tá tem bastante boa noite então começando comer a isca vai dar trabalho para a gente amenizar isso e aí e aí o que vocês estão achando também do desenvolvimento dos nossos porcos aí vamos galera deixa aí nos comentários o que vocês estão achando também da nossa criação até no comportamento dos dos porcos a gente vê que está incomodando estava prestando atenção aqui neles ficava toda hora desinquetes e aí prejudica bastante aí prejudica bastante eu resolvi galera mudar para cá essa taldinha que eu tinha botado ali descompensado porque aqui elas estão mais situadas aqui né não ia adiantar mais não ia adiantar mais ter mais resultado mas aqui dentro mesmo ainda tem muita aí galera eu vou ver se vai resolver né essa isca se não eu vou colocar outra coisa aí eu faço um vídeo mostrando pra vocês se deu certo ou não nosso controle e se a gente consegue controlar e é isso aí galera se gostou do vídeo deixe seu joinha aí e tamo junto até o próximo vídeo valeu galera e aí Tchau.